Fala galera, olha só, bora testar um pouquinho sobre leishmaniose cutânea, pra ver seus egóis, somos o terapeuta aqui ó, do Instituto de Tratamento da Dor, e esse canal aqui todos os dias, tem mais de dois anos, que todos os dias a gente tá subindo dois vídeos por dia pra você, ó, conteúdo de qualidade, que é pra parar com muito cuidado, pra transformação muito legal sobre saúde. Temos vídeo de doenças dermatológicas, travato-ortopédica, mússia esquelética, bom, mússia esquelética envolve a parte de travato-ortopédica, né, e principalmente aqui de anatomia, você sabe que eu sou autor do ato de anatomia, e aí eu amo falar de anatomia, tá certo? Bom, e aqui a gente vai ver um pouquinho sobre leishmaniose, mas antes disso gente, eu já queria te pedir pra você se inscrever no nosso canal, tá gente, porque assim ó, quando você se inscreve, a gente vê nosso canal assim crescendo, vê que a parada tá legal, e que na verdade o que a gente tá plantando, tá dando bons frutos. Inscreve no canal, clica no sininho, e ativa as notificações, porque as pessoas não são notificadas aqui que o vídeo ele tá no ar, certo? Pra que você receba o vídeo, você precisa dizer assim pro YouTube, eu quero receber. Você diz isso quando você ativa as notificações. Então enfim, bora lá, bora conversar um pouquinho sobre leishmaniose cutânea, gente. Cara, a leishmaniose cutânea, na verdade, é uma doença infecciosa, não contagiosa, tá certo? De transmissão vetorial que acomete pele e mucosas. Então assim ó, isso aqui é leishmaniose, tá certo? São lesões, tá? Como eu falei pra vocês, são doenças infecciosas, e aqui gera feridos realmente grandes, tá? Olha aqui essa situação aqui, olha só essa situação aqui da leishmaniose, gente. Bom, então quais são as causas da leishmaniose? Bom, as causas são por protozoários do gênero leishmania, tá? de transmissão vetorial. Ou seja, gente, aqui a gente tem que ter bastante cuidado, porque são lesões que realmente causam um desconforto muito grande. Essas lesões tem com sintomatologia, por exemplo, pequenas pápulas. Olha só, aqui o paciente tem elevação da pele. Vou voltar aqui pra você ver, ó. Olha só. Observe que essa pele aqui, ela tá elevada. Olha essas bordas aqui, como é que elas estão. Então é bem característico, né? Estão elevadas, estão avermelhadas, certo? Então assim ó, o paciente tem pequenas pápulas avermelhadas, que vai aumentando de tamanho até formar uma ferida recoberta por uma crosta ou secreção purulenta, tá? Isso aqui são sintomas de um paciente que tem leishmaniose, cutânea. O diagnóstico é feito por métodos parasitológicos. Então aqui ó, vão ter alguns exames que vão ser feitos, vai ser mandado pro laboratório e vai ser observado, tá? O paciente pra ver se ele realmente tem esse parasito, tá ok? E aí galera, veja só. Aqui você tem aqui o vetorzinho tá certo? O vetorzinho que vai fazer com que haja essa transmissão. Olha o safadinho aqui ó, cheio de sangue aqui no bumbum, que vai levar de um pro outro, tá certo? Então é aqui que tem a transmissão da leishmaniose. Bom gente, o tratamento é o seguinte, eu vou colocar ali ó, algumas paradas linhas de medicamento, tá? Mas você tem que ir no médico, tá certo? Então o paciente que tem leishmaniose, cutânea, tem que ir no médico pra o diagnóstico realmente ser feito de forma correta e a partir daí o tratamento também ser de forma correta. E se não tratar, gente, essa doença vai avançando, vai avançando, vai avançando e realmente pode trazer consequências terríveis pra você, tá bom? Bom, então era isso. Espero que você tenha se inscrito aqui no nosso canal, espero que você tenha ativado o sininho, espero que você tenha ativado as notificações e que você também, ó, passe esse vídeo pra galera, gente. Eu tenho certeza que tem um bocado de gente que gostaria de assistir esse vídeo e não tá assistindo porque você talvez não tenha passado pra frente. vou contar com você pra se inscrever no canal e pra me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue pra outras pessoas. Cheiro do seu coração, um grande abraço, Deus te abençoe e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.